Por que o comunismo não é tão odiado quanto o nazismo, embora tenha matado muito mais? Autor, Dennis Prager. Essa narração só está acontecendo graças ao apoio da camiseta Pimenta no Café. Eles possuem camisetas, moletons, canecas, bermudas e outros itens com grandes nomes da liberdade. Mises, Einrange, Rothbard, Bastiat e muitos outros. Acesse o site deles para conferir tudo. www.pimentanocafé.com.br Quando as pessoas descrevem indivíduos ou regimes particularmente maléficos, por que elas utilizam os termos nazista ou fascista, mas quase nunca comunista? Considerando o inigualável volume de sofrimento humano causado pelos comunistas, por que o termo comunista causa muito menos repulsa que nazista? Os comunistas mataram 70 milhões de pessoas na China, mais de 20 milhões de pessoas na União Soviética, e isso sem incluir os aproximadamente 5 milhões de ucranianos e exterminaram um terço da população do Camboja. No total, os regimes comunistas assassinaram aproximadamente 110 milhões de pessoas de 1917 a 1987. Adicionalmente, os comunistas escravizaram a população de nações inteiras, como Rússia, Vietnã, China, Leste Europeu, Coreia do Norte, Cuba e boa parte da Ásia Central. Eles arruinaram as vidas de mais de um bilhão de pessoas. Sendo assim, de novo, por que o comunismo não tem a mesma reputação horrenda do nazismo? Motivo número 1. Falando bem diretamente, há uma ignorância avassaladora sobre o histórico do comunismo. Ao passo que tanto a direita quanto a esquerda desprezam o nazismo e estão sempre ensinando as lições de seu odioso legado, a esquerda jamais odiou o comunismo. E dado que a esquerda domina o ambiente acadêmico, praticamente ninguém leciona sobre a história maléfica do comunismo. Motivo 2. Os nazistas fizeram o holocausto, e nada se compara ao holocausto em termos maldade pura. Há perseguição e a captura de praticamente todo e qualquer indivíduo judeu, homens, mulheres, crianças e bebês, no continente europeu, e o subsequente envio de todos eles para campos de concentração e trabalho forçado, onde em seguida eram assassinados, foi algo sem precedentes e sem paralelos em termos de perversidade. Os comunistas mataram muito mais pessoas que os nazistas, mas jamais se igualaram ao holocausto em termos de sistematização do genocídio. A singularidade do holocausto, e a enorme atenção corretamente dada ao fenômeno, ajudaram a garantir ao nazismo uma reputação bem pior que a do comunismo. Motivo número 3. O comunismo se baseia em teorias igualitárias, que soam bonitas e humanitárias para as mais ingênuas. Já o nazismo, não. O nazismo se baseia explicitamente em teorias atrozes. Intelectuais, inclusive, é claro, os intelectuais que escrevem a história, são, no geral, seduzidos por palavras. Eles tendem a considerar que ações são menos importantes do que palavras e intenções. Por esse motivo, eles raramente dão às horrendas ações do comunismo a mesma atenção que dão às horrendas ações do nazismo. Eles raramente atribuem aos comunistas a mesma responsabilidade que atribuem aos nazistas. Nas raras vezes em que reconhecem as atrocidades dos comunistas, eles as ignoram, dizendo que foram perversões do verdadeiro comunismo, o qual teria sido deturpado. No entanto, eles corretamente consideram que as atrocidades cometidas pelos nazistas foram as consequências lógicas e inevitáveis do arcabouço teórico do nazismo, o qual não foi deturpado nem pervertido. Motivo número 4. Os alemães assumiram a responsabilidade pelo nazismo, expuseram completamente suas atrocidades e tentaram reparar seus erros. Já os russos nunca fizeram nada similar em relação aos horrores perpetrados por Lenin e Stalin. Muito pelo contrário. Aliás, Lenin, o pai do comunismo soviético, ainda é amplamente venerado na Rússia. Quanto a Stalin, como disse o especialista em história da Rússia, Donald Highfield, historiador da Universidade de Londres, as pessoas ainda negam assertivamente ou implicitamente o holocausto de Stalin. A China fez ainda menos. O país jamais se espiou pela maior homicida e escravizador dentre todos os comunistas, Mao Tse-Tung. O governo do país sequer reconhece oficialmente os crimes de Mao, que continua reverenciado na China. Todas as células da nota chinesa carregam o seu retrato. Enquanto Rússia e China e Vietnã, Cuba e Coreia do Norte não reconhecerem e admitirem as atrocidades que cometeram sobre o comunismo, os horrores do comunismo continuarão menos conhecidos do que os horrores cometidos pelo governo alemão sobre Hitler. Motivo 5 Os comunistas assassinaram majoritariamente seu próprio povo. Já os nazistas mataram relativamente poucos alemães. A opinião mundial, esse termo amoral e praticamente sem significado, considera que assassinatos de membros pertencentes ao mesmo grupo são bem menos dignos de atenção do que o assassinato de quem está fora. É por isso que, por exemplo, negros chacinando milhões de compatriotas negros na África não obtêm praticamente nenhuma atenção da opinião mundial. Motivo 6 Na visão da esquerda, a última guerra justa foi a Segunda Guerra Mundial. A guerra contra o nazismo alemão e o fascismo japonês. A esquerda não considera que guerras contra regimes comunistas sejam guerras justas. Por exemplo, a guerra americana contra o comunismo vietnamita é considerada imoral. Já a guerra contra o comunismo coreano e seus apoiadores comunistas chineses é simplesmente ignorada. Enquanto a esquerda e todas as instituições influenciadas pela esquerda continuarem se recusando a reconhecer quão atroz maléfico e desumano foi o comunismo, continuaremos a viver em um mundo moralmente confuso, no qual ideias abertamente comunistas são saudadas por intelectuais influentes e políticos declaradamente simpáticos a este regime são eleitos e respeitados. Em respeito às vítimas do comunismo, devemos estudar, aprender e divulgar tudo o que elas sofreram sob este regime. Afinal, ainda pior do que ser assassinado ou escravizado, é um mundo que nem sequer reconhece que você o foi. Fim da leitura, se gostou deixe aquele like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de fazer uma contribuição para o canal que isso ajuda bastante a gente a continuar trabalhando aqui. Abraço. Tchau.